Olá pessoal, sejam todos Bem-vindos aqui ao programa Viver Saudável Temos bastante interessante hoje Espera um pouquinho aí, mas antes Acesse o Facebook Facebook.com.br TV Mundo Maior Também através do Instagram, você pode nos seguir Arroba TV Mundo Maior E também através do Youtube Youtube.com.br TV Mundo Maior E nesse programa, no Viver Saudável Nós trazemos um diferencial Que é você contando a sua história Olha que bacana Anote aí o e-mail onde você pode Nos mandar, nos encaminhar a sua história Não precisa colocar o seu nome se não quiser Enfim, compartilhe a sua vivência Viver Saudável Arroba Feal Ponto Com Ponto Br Viver Saudável Arroba Feal Ponto Com Ponto Br E também pessoal Você pode acessar Como eu disse anteriormente O facebook.com.br TV Mundo Maior Dá lá seu link Dá o seu joinha bonitinho E participe conosco Compartilhe essa ideia Compartilhe o programa Para que mais e mais pessoas Possam ser atingidas E possam também ser ajudadas E no programa de hoje Nós vamos conversar com você A respeito das doenças da alma O que são essas doenças Que sintomas Que elas apresentam no corpo físico Qual é a origem Como é que ela acontece Dentro do nosso universo físico De tal maneira Que ele está originado no espiritual Mas qual é a manifestação dela Vamos lá Olá pessoal Tudo bem Viver saudável É um desafio É um desafio constante E doenças da alma Por que da alma? A alma vem de ânima Ânima De ânimos Então quando você fala Estou desanimado É como se você estivesse Sem ânimo Sem energia Então nós podemos entender Que todas essas doenças da alma Sobre um ponto de vista Seriam doenças onde faltam energia Energia vital Então quais são essas ditas As doenças da alma? São as doenças que nos pegam No emocional No psicológico Nas ideias Nos pensamentos E hoje principalmente Estamos tendo Um tempo para cá Um aumento muito grande Do suicídio Que é um dos grandes problemas Que nós temos que enfrentar E como enfrentar essa questão Então hoje nós queremos falar Sobre essas questões E principalmente Para você Ter algumas dicas Para ajudar pessoas Que entram Nesse tipo de padrão mental Nesse padrão de atitude Do suicídio Que é onde a pessoa tem Um desespero Um desânimo Um mal estar tão grande Que ela pensa mesmo Em acabar com a própria vida Embora a vida não acabe A vida continue Então a depressão A ansiedade Os transtornos de humor Hoje em dia tem muitos Transtornos de ansiedade Transtornos de pânico São ditas doenças psicológicas Ou mesmo psiquiátricas Que nós gostamos de trazer o seguinte Se você tiver Uma boa energia vital Se você tiver bem energizado Energizado Dificilmente você vai ter Um problema deste Todos os problemas Que nos pegam às vezes E que nos tiram a energia E que nos atacam então A coisa do ânimo Da alma Por isso que Entender Por exemplo O capítulo 5 Do Evangelho segundo o Espiritismo É um capítulo muito bom Para que a gente saiba Que todo sofrimento Tem fim Todo sofrimento tem fim Então Por mais que você esteja Passando por uma situação Que você entende Que não tem saída Que a coisa é difícil Isso é só um momento De aprendizado Difícil Muito pesado Mas é um momento De aprendizado Do seu espírito Porque o espírito Precisa passar por aquilo Sem dúvida Né pessoal Quando você Entende A teoria Reencarnacionista Nós aqui Somos todos Adeptos Da filosofia Espiritual Nós sabemos Que nós já vivemos Muitas E muitas Vidas Ok E que em cada vida Nós tivemos Determinado Tipo de aprendizado Determinada situação Emocional desafiadora E fomos burilando Todo o nosso aspecto Moral E emocional Pois bem Quando nós pensamos Dessa forma Nós vamos compreendendo Muitas vezes Por que é que na vida atual Você que está aí Nos assistindo Enfim Compartilhando Nosso vídeo Nós vamos entendendo Por que é que Muitas das aflições Que temos hoje Que aparentemente Não temos uma causa Específica Foi aquilo Nos afligem Nos perturbam E ocasionam Uma série Muitas vezes De distúrbios Psicológicos E distúrbios Emocionais Como você falou Por exemplo Uma das doenças Da alma Pode ser Como foi dito A depressão O medo Existem pessoas Que tem pânico Poxa Como será Essa situação Será Que em outras Situações Em outras Vivências Ela teve Certas Experiências Que não foram Produtivas Que não foram Tão salutares Que não foram Tão interessantes E causou Esta Sensação Este sentimento Que ela traz Na sua alma Lá na sua bagagem E que aqui Hoje Na vida atual Por algum motivo Esse gatilho É De certa forma Alavancado E a pessoa Tem todas As reações Todas as emoções E todos os sentimentos Aí claro Né gente Obviamente Ela procura Um tratamento Tradicional Né A nossa medicina Tradicional Tem como Auxiliá-la Mas nós Entendemos Que de uma Muitas vezes De uma forma Até Um pouco Limitada Quando ela Não amplia Um pouquinho A consciência E percebe Que esta Sensação Pode Estar sendo Originada Em outro Nível E estando Em outro nível Nós precisaríamos Ter um outro Tipo de entendimento Então a pessoa Muitas vezes É medicada A pessoa É liberada Mas a pessoa Ainda permanece Dentro daquela Situação O que nós Entendemos Ser As doenças Da alma E mais Né As tristezas Pessoal Né Aquelas tristezas Que muitas vezes Nos acometem Em que nós Não entendemos Muito bem O que é Que está acontecendo Não temos motivo Para essa situação De uma forma Racional Mas ela está Acontecendo Muitas vezes Também As doenças Que se manifestam No corpo Mas que são De origem Emocional Pregressa Gente Olha quanta Informação Que nós podemos Ter Que nós podemos Compreender E que nós podemos Colocar em prática Por isso como O doutor disse Ter o entendimento Que tudo passa Na verdade Que todo mal Acaba É muito Esperançoso Na verdade É Bem-aventurados Os aflitos Capítulo 5 Do Evangelho Nos dá Essa possibilidade Então por exemplo Por que uma pessoa Busca um suicídio Porque ela tem No desespero O que é desespero Falta de esperança Não consegue Visualizar Não consegue ver Alguma coisa No futuro melhor A pessoa deprimida Também não consegue Ver o futuro Porque quando a pessoa Tem uma depressão Ou tem uma tristeza Ou tem uma dificuldade Mas ela consegue Visualizar um futuro melhor Ela não se desespera Vai melhorar Eu sei que isso vai melhorar Então Acho que uma dica Importante é assim As doenças da alma São doenças De fundo emocional Principalmente Mas que tem também Um aspecto espiritual Nós vamos falar No segundo bloco Aprofundar mais isso Então O que é a dica? Primeiro Nada deverá ser De um tamanho Que não tenha saída Que não tenha solução Então se você vive Uma situação Eu não vejo saída Você não vê Existe sempre saída Legal Vou deixar bem firme isso aí Você pode não estar vendo saída Por um problema Que você está vivendo agora Você não consegue ver Só que a tua visão é limitada No momento que você para E pensa Bom, pera um pouquinho Eu não estou vendo Será que existe Saída para isso aí? Existem milhares De biografias Por exemplo Onde pessoas Chegaram em momentos Desesperados Que não tinham Não viam saída E apareceu a saída Então eu posso garantir para vocês Até a nível pessoal Quando vivenciei uma situação Bem complicada na minha vida E que na época Eu não via saída Mas eu falei Bom, eu não estou vendo saída Mas não significa que não tenha saída Que não tenha alternativa Nesse momento É o momento mesmo De você falar Bom, eu quero ver uma saída Para esse problema Que eu estou vivendo Eu quero buscar uma solução Eu quero que se me apresente uma solução Eu quero que isso seja mostrado para mim Nesse momento Você abre um canal de comunicação Com o universo Você abre um canal de comunicação Com o inconsciente coletivo Não importa o nome que você vai dar Mas pelo menos você fala Eu não estou vendo, eu quero ver a solução E aí você muda a atitude mental Como é mudar a atitude mental? No teu dia a dia Você fica numa expectativa Olhando, pensando A qualquer momento vai chegar uma pessoa A qualquer momento vai Eu vou ouvir uma situação No rádio, na televisão Num livro Que vai me dar uma eureca Sabe a coisa de eureca? Uma ideia Nossa, isso aqui pode ser uma saída Então a qualquer momento Eu posso ter Essa orientação Essa explicação Ou mesmo essa solução Não existe Nada No universo Que não tenha solução Nada Então eu vou deixar bem claro Principalmente para você Que conhece alguém Por exemplo Que está pensando Em suicídio Ou que está Em depressão grave Essa pessoa Precisa de energia vital Sim Mas ela Para ter energia vital Ela precisa alcançar Uma visão no futuro Costumo dizer Aqueles alpinistas Eles jogam O ferro O martelo Alguma coisa Fixam Para poder subir É importante Que a gente jogue No futuro Uma possibilidade De melhor Mesmo que seja Uma invenção Uma invenção Você vai inventar Olha Eu vou inventar Que Puxa No futuro Eu vou ver melhor A coisa vai vir Em uma situação Mesmo que você Invene Mas o importante É que você Abra esse canal E saia Do processo De fechado Que fica Num processo Depressivo Num processo Onde a pessoa Tem pânico Num processo Onde a pessoa Tem ideias de suicídio Aliás Para o nosso entendimento Toda ideia de suicídio Tem 100% Interferência espiritual É isso aí pessoal Lembrando De associar-se Ao clube Amigos da Boa Nova 0800 12 18 38 É o número Para você Se associar Vim fazer parte Desse nosso trabalho Ampliar E propagandiar E isso mesmo Toda a nossa Doutrina espírita É como esse programa Agora Então Faça parte 0800 12 18 38 Nós vamos rapidinho Para o intervalo E voltamos já já Hoje Falando sobre as doenças Da alma Fique conosco Nós voltamos já já E voltamos 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 já O que é isso?